Olá, o Mano Repórter conversou hoje com o Renato Franklin, ele é CEO da Movida, empresa de locação de carros. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Lucas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa de vocês. Eu que agradeço a sua visita. Renato, para a gente abrir essa conversa, eu queria falar primeiro de cenário econômico, já que a reforma da Previdência finalmente foi aprovada, já passou pela Câmara e agora pelo Senado e vai ser promulgada e essas reformas vão entrar em vigor. Eu queria que você falasse na sua avaliação por que esse projeto é importante para o país. Primeiro, acho que o cenário econômico do Brasil tem sido muito desafiador nos últimos anos, acho que não é novidade para ninguém, todo mundo tem acompanhado os desafios da economia brasileira. E a gente tem aí uma legislação e o sistema de previdenciário nosso, o sistema fiscal, muito ultrapassado para a realidade econômica, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, a gente carece, o Brasil carece de várias reformas para poder realmente se tornar mais competitivo e até é viável de voltar a crescer, de ter uma economia saudável. Acho que a reforma da Previdência é um marco importante, porque realmente precisava de apoio populacional, apoio do Congresso, você vê como é que começou essa história no governo anterior ainda e a dificuldade que era e agora o pessoal conseguiu conduzir aí de uma forma muito mais tranquila para a gente poder realmente começar a caminhar. Então, um sinal importante, acho que mais do que o benefício em dinheiro, a economia dos R$ 800 bilhões, que obviamente fazem falta ao cofre do governo e é importante para que o governo consiga investir, em outras coisas, educação, infraestrutura e tudo o que carece da população brasileira, mas é um sinal importante de que as coisas vão começar a andar. Então, acho que traz mais otimismo e começa a voltar a confiança do empresário, a confiança dos grandes investidores para que o país volte a ter um ciclo positivo. Nesse sentido, que outras medidas na sua avaliação são essenciais para melhorar o ambiente de negócios no país? Acho que sem dúvida nenhuma, todo mundo vai falar da reforma fiscal, da gente ter uma reforma tributária, a gente tem não só uma carga tributária alta, mas a carga, que a carga eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ter uma modificação grande. Mas se a gente facilitar a apuração, o controle dos impostos, primeiro que eu acho que a gente vai ter mais recolhimento, então aí sim a gente pode ter uma redução da carga, porque mais gente vai contribuir, e principalmente processos mais fáceis. Hoje o custo de controle e de apuração dos impostos é muito grande para qualquer indústria, qualquer empresa e qualquer setor. Então você monta para um universo, um exército de gente para poder controlar a parte fiscal, e isso fica ineficiente, essa improdutividade é transferida para o preço final, que acaba reduzindo o consumo, desestimulando o consumo, e até inviabilizando que outros públicos de consumidores consigam ter acesso àquela mercadoria ou serviço. Então é bastante importante, mas além disso, o país carece de muita coisa. Então tanto de infraestrutura, a gente tem vários projetos de infraestrutura, tem várias empresas que ficaram meio paradas no tempo e que precisa ser mudada a governança, agora tem uma desestatização de várias empresas aí que é importante para a economia do país. A gente carece de saneamento básico, de água, de alimentação, educação é muito carente. Então tem muita coisa para fazer no país. Acho que o importante é a gente, ao invés de ficar olhando para tudo o que falta, e a gente caminhar, se a gente andar sempre um pouco e resolvendo um pouco desses problemas, a gente vai ter sim um país muito melhor para as próximas gerações, mas isso ainda está muito longe de tudo o que tem que ser feito. O primeiro passo foi dado, tem algumas coisas em andamento, e sem dúvida, como brasileiro, sou sempre otimista e enxergo bastante oportunidade para o país. Você falou da reforma tributária. Pegando no setor das locadoras de carros, de que forma uma reforma pode contribuir para a expansão desse setor? O nosso setor, na verdade, ele tem a parte tributária nossa, você tem todos os impostos federais que você tem que apurar, você tem recolhimento de piso e cofins na locação, e aí todo o sistema não é tão complexo. A cadeia produtiva do automóvel tem muito mais impostos e muito mais complexidade que trazem um custo mais alto na aquisição do produto. Quando você vai para todos os serviços, você tem todos os seus fornecedores, eles também têm uma estrutura fiscal que apura. Então, eu acho que a burocracia, a parte contábil nossa para ter tudo isso, ela é muito maior do que é em outros países, se você for comparar, para poder trazer eficiência de preço para o consumidor. O nosso setor, ele vive uma particularidade, de que é um setor ainda muito jovem, muito imaturo, e, portanto, com uma taxa de crescimento muito boa, e com um potencial de crescimento bem alto, bem absurdo aí para frente. Renato, a gente acompanhou ao longo desse ano que o otimismo dos empresários variou muito, e girou muito em torno dessa expectativa da aprovação da reforma da Previdência. Agora, com a aprovação, qual é a projeção aí para esse trimestre final do ano e também já projetando para o ano que vem? Qual é a sua expectativa? O que é legal, né? Eu acho assim, a gente realmente viu alguns momentos de otimismo, achava que dava, o sentimento era, mas a gente não chegou a ver no número de corporativo, principalmente quando eu olho para o meu setor, a gente mede muito pelas viagens corporativas. Então, se aumenta a viagem corporativa, você vê que está retomando. E a primeira coisa que a pessoa corta quando está em crise é a viagem. Então, as empresas cortam as viagens e você sente isso no nosso mercado. A gente sentiu um sentimento muito forte de otimismo lá no início do ano, que depois esfriou. Agora, eu não estou vendo ainda tanto sentimento, mas a gente está vendo o número. Então, de agosto para cá, a gente está vendo, sim, o corporativo voltando, aumentando o número de viagens corporativas, que é um estímulo importante. Acho que mostra que as empresas estão começando a trabalhar projetos, trabalhar frente comercial, abrir novas frentes comerciais para vender, então vou começar a apostar e tende a, se todo mundo não tiver um soluço, a gente for caminhando, a gente entrar num ciclo positivo. Acho que o mais importante do que os passos é a gente ter uma consistência. A gente andar sem dar susto em investidor, sem dar susto em empresário, porque o empresário e o empreendedor brasileiro, ele toma muito risco para fazer negócio. Sem dúvida, fazer negócio no Brasil é um negócio complicado e, graças a Deus, a gente tem empresários e empreendedores que acreditam nesse país e têm investido mesmo em momentos difíceis. Então, essas locações corporativas já são um sinal de que a retomada já é um pouquinho mais consistente, já vem melhorando? Eu acho que é um sinal de que as pessoas estão acreditando e, no mínimo, começando a fazer um pouco de coisa. Acho que quando a gente discute projeções por ano que vem, com clientes corporativos ou mesmo amigos de mercado, você vê as pessoas um pouco mais otimistas, mas acho que ainda não está naquela consistência para a pessoa realmente retomar. Você vê o investidor estrangeiro ainda muito cauteloso em quanto a investir no país e fazer ampliações realmente significativas, mas tem bastante dinheiro no mercado, no mercado está líquido, a taxa de juros baixa contribui para que as pessoas tirem o dinheiro de renda fixa e procurem investir realmente em negócios que estimula mais a economia, gera emprego, gera consumo. Só que as pessoas estão cautelosas com medo de ter a certeza que já está na hora de investir e qual o momento certo de investir. A gente está caminhando para um momento melhor, a Bolsa tem respondido, você vê o mercado de capitais respondendo como um todo, mas a gente precisa de consistência, não ter susto por alguns meses, já vai ajudar a naturalmente esse fluxo de dinheiro, estimular os negócios, os investimentos, e aí sim a gente viver um ciclo positivo mais significativo. Você falou agora da Bolsa, acompanhando o mercado financeiro, a gente vê que as ações da Movida e também de outras locadoras de carros têm tido uma valorização significativa nesse ano na Bolsa. O que explica esse movimento? Realmente é um ciclo positivo de valorização, a Movida valorizou mais de 100% já desde o IPO, então é uma valorização bastante expressiva e obviamente o mercado como um todo tem fundamentos muito positivos. Era um mercado muito subpenetrado, ainda hoje é subpenetrado, se pegar os números do TDI, TDI é uma ferramenta de marketing que faz pesquisas por amostragem, mas uma amostragem bem relevante, estima-se que só 3,5% da população brasileira, dos motoristas habilitados já alugaram o carro. Então é muito baixo perto do que deveria. Aí você fala, pô, mas lá atrás era 2, então foi para 3,5% e quase dobrou. Realmente quase dobrou, mas falta muito ainda pelo potencial de crescimento. E acho que cada vez mais o mercado tem reconhecido que a indústria vai caminhar para ser serviço, a indústria automotiva como um todo é reconhecida por todas as consultorias globais que será serviço, Então a gente vê isso caminhando. A cultura do compartilhamento hoje está em tudo, de você ter menos ativo imobilizado e pagar pelo uso, seja num hotel, seja num apartamento, seja num carro, seja no transporte por aplicativo. Então isso tudo estimula as pessoas a, quando fizer sentido, alugar o carro. Não acho que faz sentido você pegar o carro, alugar um carro daqui, para ir em uma reunião ali na Falelinha e voltar, ou ir em uma padaria. Agora, para você ir para o aeroporto você já pode fazer conta, dependendo de onde você está já é um pouco mais barato o aluguel de carro. Para fazer uma reunião em outra cidade, já compensa. Tem cinco reuniões hoje, se somar os cinco transportes, o que vale mais a pena? Eu tenho conforto de deixar material no carro, arrumar pasta? Então tem muitas situações onde faz sentido o aluguel e isso está cada vez mais na rotina das pessoas. De novo, é muito pouca gente percebendo ainda, 3,5, mas sem dúvida as ações já responderam e tem se valorizado. O setor inteiro tem apresentado taxa de crescimento de dois dígitos nos últimos quatro anos, mesmo com a economia do jeito que está. É um setor que tem investido bastante, então o investimento bruto nosso passa de 4 bilhões de reais, então o investimento líquido de quase 1 bilhão de reais por ano. Então, assim, é um volume significativo com crescimento, com rentabilidade e que o pessoal está começando a enxergar essa tendência para toda a população. Eu queria focar um pouco mais nisso, o que a movida tem feito para crescer em cima desse potencial, desse espaço para a expansão que vocês têm feito? Se me permite só fazer um históricozinho bem rápido, acho que a gente fez uma mudança no mercado, obviamente nós surfamos uma onda sim, que é a mudança cultural que acontece no mundo como um todo, você tem mais tecnologia. Hoje com o Waze você pode alugar carro em qualquer lugar. Antigamente você não sabia dirigir ali, você já não alugava. Então, tem muita coisa assim de tecnologia, a parte do mercado online, 60% do que a gente vende é online, então por estar no mercado online, trabalhando muito o público jovem também, hoje todo mundo está antenado, você consegue trabalhar muito e estar mais próximo das pessoas através do mercado online. Mas o que a gente acredita e que tem feito? Desde o início, lá em 2014, o mercado de aluguel de casa em 2013, ele era estruturado significativamente para atender corporativo, viagem corporativa durante baixa estação, replacement, que é o carro reserva de seguradora, e basicamente pessoa física era mais classe média, classe média alta em viagens de lazer, férias e feriado. Basicamente é isso, você não viu uma pessoa física alugando um carro no meio do mês de março ou abril para poder fazer cinco reuniões num dia, ou para poder ir para o aeroporto, ou para poder só levar a mãe no médico, ou alguma coisa do gênero. Isso não existia para ir no supermercado, então não tinha esse tipo de realidade, porque o mercado estava estruturado para isso, carro todos prata e branco, não tinha carro de varejo, e quando você olha lá fora, a indústria já é completamente diferente, carros legais, carros mais vendidos no varejo, carros coloridos, diversidade de opções, um monte de coisa. No Brasil não se tinha nem loja, em alguns bairros de classe média baixa, você não tinha nem loja de locadora para atender. Então você pega às vezes um bairro muito populoso, como São Miguel Paulista, você não tinha uma locadora lá. E aí a gente enxergou, sim, uma necessidade, até da pessoa que não tem às vezes a condição de comprar um carro, mas que nem precisa de um carro, mas ela quer ter um carrinho para poder fazer uma viagem uma vez por mês, um fim de semana com a família para a praia. E aí você para comprar um carro tem que juntar 10 mil reais, dar de entrada, vai pagar uma prestação de mil reais, se você não der conta de pagar, te toma o carro, você perde o pedaço, você pagou. Então é muito ruim, muito até injusto. Então a gente enxergou a possibilidade, sim, se eu pegar, pô, ah, mas não dava para alugar, o aluguel de carro que a pessoa fez naquela época era 150 reais, 120 reais, um carro até sem ar-condicionado era desse jeito. Uma vida a gente já entrou já com o carro com ar-condicionado, carro colorido, e foi sim para todo mundo. Então a nossa ideia é, eu vou alugar para todo mundo, e durante a semana, vou alugar em meses de dia útil, o cara precisa ir daqui para ali, o táxi para quem mora longe é muito caro, então eu vou dar uma oportunidade da pessoa ter um carro quando ela precisa. Você acha que isso foi um diferencial da movida para os concorrentes? Acho que foi muito grande, e principalmente para puxar o mercado. Então, sinceramente, acho que o mercado, quando veio todo mundo, a gente alugou por 80 reais, e o mercado alugava, por exemplo, para uma empresa grande, porque tinha poder de negociação, mas para pessoa física não. E a gente fez um valor que possibilitou incluir essas pessoas e dar acesso a elas a ter um carro. Com isso, trouxe uma demanda nova, e mais pessoas despertaram curiosidade. Quando chegou, obviamente, o motorista por aplicativo, que há cinco anos atrás não existia, e hoje a gente não consegue pensar que não tinha o Uber, mas não existia. Isso também, a gente foi a primeira locadora ir lá e ofereceu uma parceria para o cara que não tem carro, mas quer trabalhar. Então, como é que eu faço? Obviamente, tivemos alguns problemas de fazer, porque tem sempre explorar um novo mercado, traz alguns riscos, mas sem dúvida nenhuma despertou aí uma awareness de que, pô, eu posso alugar carro. É só um cartão de crédito, eu alugo um carro. Pô, tem aluguel a partir de 50 reais por dia, se eu for ficar um mês inteiro. Então, assim, é muito mais barato do que a pessoa imaginava. Só que 10 anos atrás, pô, um salário mínimo pagava uma diária de aluguel do carro. E hoje, pô, um salário mínimo, você paga quase que um mês. Então, é um negócio muito diferente, com várias opções, que acabou trazendo mais gente. Muita gente vai falar que o diferencial da Movida é o aplicativo, que é um pouco melhor. A gente tem vários prêmios de inovação, ganhamos a empresa mais inovadora do Brasil por dois anos seguidos. Ganhamos aí vários prêmios de melhor experiência do consumidor e tal. Eu acho, sinceramente, assim, tecnologia é tudo commodity. Hoje, você contrata uma startup e consegue copiar. Se você tiver foco, você consegue copiar tudo. Para mim, o maior diferencial da Movida é a nossa gente, é a nossa equipe que atende com muita alegria, com muita paixão, os clientes na ponta e que estamos lá a serviço dos nossos clientes e de todos os clientes, entendeu? A gente não tem distinção se é pobre, rico, isso, aquilo. E queremos atender todo mundo de forma prazerosa, feliz por estar recebendo o cliente, que é o cliente que paga a nossa conta, entendeu? E de estar, pô, às vezes, viabilizando o sonho de uma pessoa de ter um carro, de fazer uma viagem, de fazer um negócio, ou até na venda de um seminovo. Então, assim, é muito legal o que tem acontecido na Movida, esse crescimento que aconteceu de 2 mil para pôr 108 mil carros. A gente está aí, saiu de 150 funcionários para quase 4 mil funcionários em 4, 5 anos. É um negócio muito bacana, que deixa a gente bastante animado com o que tem pra fazer. Acho que é pouquinho perto do que dá pra fazer, mas, cara, é bastante animador. A gente, acompanhando a sua fala, a gente vê que a Movida está aproveitando um cenário perfeito. São várias coisas que conspiraram a favor. Mas, assim, em que setores a empresa ainda precisa se fortalecer para sustentar esse crescimento? Sem dúvida, eu acho assim, tudo ainda precisa melhorar muito. Então, a gente tem, o nosso negócio é quase que um banco. Se você pensar, você chega lá, assina um papel, se eu te empresto um carro que é como se fosse 50 mil reais, você leva, fica 3 dias, devolve e tem lá uma taxinha. Então, na verdade, tem um risco muito grande. Infelizmente, o Brasil, com os indicadores socioeconômicos que tem, acaba que a gente tem aí um percentual pequeno da população, vamos dizer, eu não sei o número, mas vamos dizer que é 1%, de pessoas que acabaram indo para o lado errado, que tentam roubar, tentam fazer fraude, esse tipo de coisa. Isso acaba prejudicando o seu atendimento para 99%. Você precisa de muita ferramenta antifraude, muita, entre aspas, burocracia para tentar controlar. E como é que faz? A gente tem trabalhado muito para eliminar essa burocracia e ficar transparente para o cliente. Para você chegar, se você faz hoje pelo aplicativo, você consegue fazer biometria facial no seu próprio celular. para evitar de chegar e ter que fazer na loja. Então, a gente faz toda a análise antifraude, com vários birôs de startup, tem um sistema de big data, onde a gente cruza esses dados todos, para tentar já tirar esse risco e fazer o processo o mais rápido possível na loja. Hoje, se você fizer tudo no seu celular, você consegue gerar um QR Code e fica muito mais rápido para você pegar o carro. Mas ainda é pouca gente que faz tudo lá, então você ainda tem uma certa morosidade no processo. Ainda tem uma conferência de peça, uma conferência do carro, uma conferência na hora que devolva, alguma coisa que, infelizmente, tem gente que aluga o carro para tirar peça para isso ou aquilo. Então, você tem que dar uma conferida ali para poder acertar. A gente tem investido muito em tecnologia para simplificar esse processo. Esse eu acho que é o principal alavanca, que vai realmente fazer o 3,5% chegar em 70%, 80%. Obviamente, se você falar chegar em 10%, já é três vezes o mercado, já é um negócio inimaginável. Mas tudo que cresce muito rápido é porque não tem fricção, porque a tecnologia ajuda você a fazer o negócio de uma maneira muito simples. Então, esse é o principal ponto, para mim, que eu acho que a gente tem que trabalhar. Segundo, eu acho que não existe como uma empresa sobreviver no futuro sem se preocupar com as questões de sustentabilidade, de ter um propósito claro. Então, acho que um grande diferencial que a gente tem lá dentro, a gente realmente tem um propósito de usar o poder dos negócios para diminuir essa injustiça que existe no país. Então, a gente está acostumado aqui, falando de São Paulo, o pobre aqui é quase rico lá perto do Norte e Nordeste. Então, é um negócio diferente. O país carece, quando você vai para as pontas, a gente tem hoje 250 lojas, tive o privilégio de conhecer várias áreas remotas, você tem uma dificuldade muito grande da pessoa sobreviver mesmo, de alimentar a sua família, de ter um emprego, de ter isso tudo. Então, quando você consegue abrir uma loja lá, crescer essa loja, contratar mais gente, a alegria que isso gera para a gente, para o gestor que está lá na ponta, de empregar uma pessoa, a gratidão que ele tem da pessoa, e a responsabilidade que ele passa a ter sobre essas pessoas que estão trabalhando com ele, de você olhar e falar, pô, essa loja tem que dar retorno para eu poder manter essas pessoas empregadas. Essa loja tem que crescer, porque eu quero empregar mais gente que está precisando aqui. Isso tudo ajuda muito a ter um propósito de fazer que a gente fala que é a inclusão social através da mobilidade. De dois jeitos, dar acesso ao carro para as pessoas que não conseguem ter um carro, e sim, incluir as pessoas numa cadeia produtiva através de um emprego justo, honesto, trabalhador, para você gerar riqueza para a sua família, gerar mais conforto para a sua família. Isso anima muito a gente, acho que todo mundo tem que se preocupar com isso, além das questões ambientais, a gente tem o Carbon Free, que ganhou um prêmio de sustentabilidade em 2018, ano passado fomos reconhecidos de novo por um grande fornecedor, por um grande fornecedor referência em sustentabilidade. Então, que é uma coisa que eu acho que ainda é muito pequeno pelo que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, os indicadores de ESG em inglês, o ASG em português, que é ambiental, sustentabilidade e governança, isso ainda está na pauta já de todos os fundos de investidor, você vê cartas de fundos de capital grande, mas ainda está na pauta das empresas do ponto de vista de falar, mas o pessoal ainda está meio perdido de como fazer. A gente faz parte do movimento B, que tem um checklist, eu recomendo para todo mundo conhecer, a gente está se certificando como empresa B, não pelo selo, mas porque eu acho que ele te dá um manual do que você tem que fazer para garantir que você está fazendo o melhor possível para a comunidade onde você atua, para o país, para a sociedade, para o meio ambiente, do ponto de vista de governante, sustentabilidade da companhia, que também é para os seus colaboradores. Quando você trabalha direito, sua empresa tende a ficar viva e perene e gerar mais resultado. Isso também é bom para a comunidade e para os seus colaboradores. Então, esse manualzinho é muito bacana, acho que isso é onde a gente está focando bastante, acho que é onde a gente tem mais a evoluir e puxar mais empresas para vir para esse lado. Aí a gente vai ter um país diferente. A gente já falou aqui nessa entrevista sobre essa mudança no pensamento dos brasileiros, mas é no mundo em geral, de que o carro próprio já não é mais um sonho. Isso tem crescido, criado novas oportunidades de negócios e também algumas empresas, falando no caso específico das montadoras, elas estão tendo que se adaptar e também estão passando a oferecer já esse serviço de locação. Falando desse cenário como um todo, o que ameaça o seu negócio, o que ameaça esse setor? Eu acho, sem dúvida nenhuma, a gente tem ameaças em todos os nichos, todos os dias. Eu brinco sempre o seguinte internamente, que o nosso concorrente, a gente não sabe nem quem é. Porque se os negócios se transformam em uma velocidade tão grande, você tem que estar atento para tudo, porque vem outros negócios corruptivos que transformam o seu negócio. Então, essa é a nossa obrigação, enquanto gestão, de estar olhando para tudo o que acontece fora e tentar ser mais rápido do que as outras coisas ameaças que vêm para você, sim, capturar oportunidades e transformar isso em oportunidades. Porque eu acredito, sim, que o aluguel mensal, para pessoa física, por exemplo, ele é o leasing melhorado. Lá fora, 50%, 70% dos carros são leasing. Dependendo dos países, 50%. Países envolvidos, alguns chegam a 70%. Aqui o leasing não pegou, tem muita burocracia, tem taxa de juros, tem um monte de coisa, que ele é mais complicado. O aluguel, ele é um leasing com serviço, com possibilidade de trocar carro, com possibilidade disso. Você pode contratar diversas coberturas com muita comodidade. Esse, para mim, vai ser o maior mercado das locadoras no futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, a indústria automotiva tem olhado para esse tema de uma forma diferente. As empresas de tecnologia também têm áreas voltadas só para a mobilidade. E aí tem muita coisa. Todo mundo vai olhar para esse negócio. As consultorias estimam que a indústria de serviços de mobilidade através do carro vai faturar em torno de 300 trilhões de dólares por ano, global. Então, isso vai atrair investidor, vai atrair player, vai atrair concorrente, vai atrair tudo. Acho, sim, que nós estamos bem posicionados para a realidade de hoje. Então, estamos um pouco mais na frente do que os outros. Porque a gente já tem capilaridade, tem know-how de prestação de serviço, meu negócio é atender o cliente, já estou em contato com o cliente, que é o que tem mais valor. Mas, eu brinco para ser ultrapassado, não é você ficar parado, é só você correr menos que os outros. Então, tem muita coisa para fazer, tem que estar antenado, tem que fazer. A grande vantagem nossa que está no Brasil é que, normalmente, as coisas acontecem mais fora primeiro, dá para você ver um pouco da tendência e trazer rápido e ser ágil. E o que a gente tem como sonho para poder capturar isso enquanto movida? Basicamente, dois pilares. Um é, eu tenho que ser a melhor escolha para o cliente. A melhor escolha passa para a melhor experiência de serviço do cliente. Então, o NPS, que é o nível de satisfação, a experiência do cliente. E tem que ter o menor custo para poder você entregar a melhor rentabilidade, que você consegue ser mais competitivo para o cliente. Ao mesmo tempo, se uma empresa dessa tecnologia quiser te contratar como um fornecedor, você é o mais competitivo para trabalhar para ele. Se você tem a melhor experiência e é o mais barato ou o mais rentável, você consegue equilibrar alianças. Eu acho que a gente vai ter muita aliança. A tendência é que a gente, os negócios, sejam muito mais colaborativos. Você já vê isso na China. O modelo colaborativo é totalmente um concorrente, colabora concorrente, investe no concorrente. É uma coisa até meio confusa para a nossa cabeça ocidental. Mas o mundo será mais colaborativo. Os millennials são totalmente colaborativos. Você desenvolve. Hoje, a nossa área de desenvolvimento, a gente tem bastante desenvolvedor, a gente desenvolve muita coisa. A gente já faz muito desenvolvimento colaborativo, contrata a parte do código separado e você até compartilha know-how. Isso ajuda a reduzir custos e todo mundo cresce. Sem dúvida nenhuma. Ajuda a reduzir custos, mas o principal ganho é o aprendizado. Você aprende muito mais rápido, você pega a experiência de outras pessoas, troca a ideia e desenvolve mais rápido. Sempre que a gente está duas pessoas para discutir, é melhor do que uma. Então, duas empresas é melhor do que uma. Só que é uma coisa ainda embrionária no Brasil. Tem muito para se andar nessa linha. Você falou do aluguel mensal para, no caso, para as pessoas físicas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual é a participação nos negócios da Movida e também se você pode falar de um ritmo de crescimento, como tem sido? O que acontece? A gente, hoje a gente não abre o número por segmento, até porque os concorrentes não abrem, então para não abrir a estratégia, como companhia aberta. Mas é um negócio bastante relevante. A gente lançou em abril de 2017 o nosso produto. Hoje todos os concorrentes têm produtos de aluguel mensal para a pessoa física. nós fomos o primeiro a lançar. Você tem também produtos de outras empresas, de outro mercado, trabalhando também em aluguel mensal para a pessoa física e é um negócio que vai crescer bastante. A pessoa quer o carro todo dia, mas não quer pagar o carro, não quer pagar o IPVA, não quer ficar controlando a documentação, isso e aquilo e ter a manutenção. Quando dá um problema, como é que eu arrumo? Então você ganha bastante, fora pela escala de compra nossa, o custo de capital, o poder de venda do carro. Você consegue ainda economizar. Então você ganha comodidade e economiza com aluguel mensal. Tem crescido bastante, já é material para a companhia. A gente fala que todo negócio fica material quando passa de 5 mil carros. Já tem algum tempo que é material. Então a taxa de crescimento é bastante relevante, deve ser um dos negócios que mais cresce. O que a gente mais cresce hoje é a diária para a pessoa física através do nosso aplicativo mobile, que cresceu 200%. Então aí é bem astronômico em relação ao ano passado. Na média, a gente está crescendo 27% a receita de serviço. A companhia como um todo crescendo 40% se olhar todas as unidades de negócio. Mas esse aluguel mensal para a pessoa física, ele cresce bastante e é mais limitado pela nossa capacidade de atender. A demanda é muito grande. Então a gente ainda tem um processo do mensal flex, que é bastante automatizado, online, onde você consegue fazer tudo e que cresce bastante. E tem o carro zero de longo prazo, que a gente faz ainda de forma manual, porque está controlando o crescimento para garantir um nível de serviço bacana. Além disso, ainda tem uma outra unidade que é focada só em carro-prime, que essa cresce uma taxa de percentual muito alta ao mês. Obviamente, começou pequeno, a gente comprou uma empresa no final do ano passado para desenvolver esse serviço e fazendo aluguel mensal de carro-prime para a pessoa física. Isso tem crescido bastante e, de novo, o gargalo maior é a nossa capacidade, a demanda é gigante. Então, toda vez, eu encontro um amigo que já está alugando e o outro fala pô, ele está alugando porque você não me falou, cara. Eu não divulgo porque não dá nem conta de atender todo mundo, já chega muito lead. Então, você vai tratando ali aos poucos e a gente precisa se estruturar tanto do ponto de vista de balanço quanto do ponto de vista de operação para poder aumentar essa taxa de crescimento. Eu queria que você falasse então nessa parte da operação onde entra a tecnologia, os investimentos em inovação? O que vocês têm feito para garantir que tudo funcione muito bem? Sim, bacana. Primeiro, assim, a gente tem alguns pilares lá, né? O primeiro deles é como é que eu melhoro em termos de UX. Então, como é que eu facilito a vida do cliente? É exemplo do QR Code que eu falei, é o Totem de Autoatendimento que tem algumas lojas. Aí, não colocamos em tudo ainda porque você tem que treinar todo mundo e fazer um negócio escalável e tal. E tem loja que não tem espaço para você já pegar a chave e fazer o self-pickup. Então, você tem investido bastante em experiência. O aplicativo que trouxe bastante funcionalidade para facilitar a vida do cliente. O segundo, do ponto de vista de operação. Então, do ponto de vista de operação, a gente tem ali alguns pilares. O primeiro deles que é para o reforço do yield management, né? Então, para a precificação e disponibilidade do carro. Ou seja, a demanda muda de local para local. Hoje, eu tenho 190 locais de aluguel de carro e com 137 modelos diferentes. Então, que carro que tem que estar disponível em cada loja e que preço? E a gente tem uma plataforma de Big Data já há mais de dois anos. Então, você tem muito data points, a gente aluga quase 5, 6 mil carros por dia. Você consegue ali fazer bastante coisa. A gente está fazendo um milhão de diários por mês. Então, um volume grande e hoje a gente consegue com o machine learning ir melhorando esses algoritmos. Tudo funciona para algoritmo, então o preço muda às vezes mil vezes ao dia. É igual a companhia aérea, né? Você vai fazendo, não é tão claro para as pessoas, mas é isso. Quanto mais antecedência, mais barato para alugar o carro, mais em cima da hora, mais caro, você vai ajustando. O segundo, no Brasil é necessário, né? Então, a gente tem um negócio aqui. A gente deve ter hoje um dos maiores percentuais de frota conectada no mundo. Os outros não abrem o número, mas a gente tem mais de 90% dos carros conectados com uma central nossa, que a gente chama de COV, que é a Central de Operação Veicular, onde eu faço não só o rastreamento e telemetria dos carros, mas a gente tem algoritmos para prevenção de fraude. Então, quando eu aprovo o cadastro seu, eu consigo te medir, te dar um rating de crédito, de possibilidade de fraude e de acordo com o comportamento com o meu carro, eu vou prevendo se vai ter um sinistro ou não de roubo ou de fraude desse carro. E a gente dispara uma recuperação, às vezes até antes, para poder recuperar o carro e evitar o roubo ou quando é roubado, a gente recuperar. Hoje nos roubam muitos carros, por meio a taxa de... No Brasil, em média, quase 5% dos carros são roubados, então não é diferente com a locadora. Então, com 105 mil carros, é muito carro. Agora, graças a Deus, a gente recupera quase todos dentro do mesmo mês, quase todos, em 24 horas, você tem que recuperar a maioria, porque quando você destarta em meia hora, a polícia é muito eficiente. Quando você deixa para 24 horas, é muito pior. Então, você tem que ter algoritmos para prever esse negócio. E o terceiro pilar é como é que eu me transformo na plataforma. Então, como é que eu invisto em termos de API? Então, os indicadores exponenciais. Você tem todas as metas com indicadores lineares, que é EBITDA, lucro, ROIC, ROIC e tal, mas os indicadores exponenciais. Então, como é que eu me plugo com mais plataformas, me plugar em maior número de clientes, quantas APIs eu tenho, como é que eu meço a disponibilidade de cada um dos meus canais online, como é que eu transformo tudo que é manual em online e automatizado. Então, a gente investe bastante desse jeito. A gente já trabalha com metodologia ágil há mais de um ano, então, com squads trabalhando cada uma dessas frentes. Aí tem squads por linha de negócio, com PO, com Scrum Master. Estão funcionando num modelo hoje em linha com benchmarking de mercado e que tem evoluído bastante. Tem muito para fazer, sem dúvida. Se eu olho, eu falo que sempre dá para... Ou você surta porque você não fez nada que tinha que fazer ou comemora que você fez coisa para caramba. Esse misto de sentimento que acho que a gente está... Se fosse fazer uma barrinha do zero a 100, a gente está no 1%. Tem muito mais a fazer do que o que foi feito. Está arranhando todas essas tecnologias. blockchain é uma coisa que a gente fala, tem iniciativa, mas não consegue ter nada funcionando realmente em blockchain ainda. Isso vai otimizar bastante custo do servidor, automatizar processo, ganhar autonomia, ganhar confiança do consumidor, mas é complexo de você colocar em operação de forma clara. Tem muita coisa para fazer, muita coisa. E dentro de tudo isso, qual é a sua avaliação sobre esse ano de 2019? Ainda está faltando um trimestre. Qual é a projeção de crescimento? Vocês conseguiram fazer tudo o que estava previsto? A gente tem os números divulgados até o segundo trimestre, mas falando do cenário como um todo, a gente está em linha com o plano de negócio, estamos confortáveis com os compromissos que a gente assumiu, tanto com o Conselho quanto com os investidores. A gente tem um nível bastante seguro de confiança com a entrega dos resultados. O negócio tem respondido muito bem, então os fundamentos da indústria continuam muito positivos, taxa de ocupação muito alta, bastante demanda dos clientes, permitindo você otimizar processos e sempre está crescendo e entregando. A gente está crescendo, como eu comentei, quase 40% da companhia como um todo. O negócio nosso, Semi Novos, está crescendo 100% contando no passado. O aluguel crescendo 27%. Então é um negócio bastante positivo. Gestão de frota crescendo 50%. Então é muito crescimento em relação ao ano passado num ano onde a economia ainda está desse jeito. Então você imagina voltando na economia o que tem para se fazer. Tem muita coisa para fazer. Frota corporativa, só para dar outro exemplo, a gente deve ter 12% da frota corporativa terceirizada. Então é um espaço de crescimento absurdo. A gente vem falando isso há dois anos. Hoje o setor inteiro reconhece que a frota corporativa tem espaço bastante para crescer do terceirização, que a gente, por ganhar, obviamente fica mais barato para a empresa. Além dela se exonerar de uma responsabilidade, a escala nossa, a eficiência dos contratos, a estrutura que a gente tem para dar manutenção, pós-venda e a revenda do carro é muito mais eficiente do que alguém que o co-business dele não é esse. Ao mesmo tempo que a gente terceiriza algumas coisas, eles também terceirizam esse tipo de coisa. Isso tende a crescer bastante. O cenário é bem positivo para a gente para 2019. Renato, então para a gente fechar essa entrevista, eu queria que você falasse sobre as expectativas para os próximos anos. Onde você espera chegar com a movida? Acho que sonhar nunca é demais. Então a gente realmente acho que tem que ir um passo de cada vez, mas a gente enxerga muito potencial de crescimento para o mercado de aluguel de carros como um todo. Acho que o que precisa é a gente realmente se manter na vanguarda de trazer uma experiência cada vez melhor para o nosso cliente, consumidor e realmente trazer cada vez mais eficiência, rentabilidade para que você possa repassar isso em parte para o consumidor para estimular o crescimento e aí tem muito espaço para fazer. Acho que tem muita coisa para a gente fazer na cadeia de mobilidade como um todo e contribuir aí. O que eu tenho mais expectativa é realmente da Movida ajudar a transformar o país, seja contribuindo para melhorar um pouco dessa injustiça que existe e seja principalmente como exemplo puxando outras empresas porque eu acho que essa é a melhor forma da gente colocar realmente um capitalismo consciente na mão de todos os executivos e aí sim a gente vai ter um país muito diferente para trabalhar com menos roubo de carro que também vai beneficiar o negócio então acho que quando você faz o bem você não está fazendo o bem só porque é legal fazer o bem porque isso é bom para o negócio você atrai pessoas melhores que as pessoas querem trabalhar em empresas que fazem o bem então isso tudo fica bem bacana e você entra num ciclo virtuoso que é muito positivo e gratificante se trabalhar. Renato, muito obrigado obrigado pela gentileza de atender nossas dúvidas. Eu que agradeço, Lucas é um prazer estar aqui precisando ou querendo alugar um carro conta com a gente entendeu? Obrigado. Vamos repartir o começo hoje com o Renato Franklin CEO da Movida obrigado pela atenção e até a próxima.